Somos os filhos e filhas do gari, da faxineira, do pedreiro, do motorista e da mãe solteira. Nessa noite tão especial, gostaria de falar sobre resistência. A resistência daqueles que cresceram sem privilégios, sem conforto e sem garantia de um futuro promissor. A resistência das famílias que a muito custo mantiveram seus filhos na universidade. A resistência dos estudantes que perderam, no mínimo, três horas diárias em transportes públicos. Da resistência que uma parcela dos formandos, que infelizmente são minoria neste evento, enfrentaram durante sua trajetória acadêmica. Trago a história de resistência da periferia, dos pretos, dos descendentes de nordestinos e dos estudantes de escola pública. Resistimos à falta de inglês fluente, de roupa social e linguajar rebuscável que o ambiente acadêmico nos exigia. Nós resistimos às piadas sobre pobres, às críticas sobre as esmolas que o governo nos dá, aos discursos reacionários da elite e à sua falaciosa meritocracia. Resistimos também aos insultos feitos à nossa classe, aos desabafos dos colegas sobre suas empregadas domésticas e seus porteiros. Mal sabiam que esses profissionais eram, na verdade, nossos pais. No mais, resistimos aos professores que não compreenderam nossa realidade e limitações e faziam comentários do tipo Por favor, não estudem direito civil para o sinopse, porque até a filha da minha empregada, que faz direito na outra esquina, estuda direito para o sinopse. Liguei para minha mãe, empregada doméstica, chorando e disse que iria desistir. Ela me fez enxergar o quanto eu precisava resistir àquela situação e mostrar ao PUC e a mim mesma o quanto eu era capaz de obter este titulo. Essa história não é apenas minha, mas de todos os bolsistas formandos da PUC e São Paulo. Que nossa história inspire outros jovens pobres a resistir. Avante, companheiros. Avante, pois nossa luta está apenas começando. Por fim, como nunca é tarde para dizer, fora a pena. Muito obrigada. Muito obrigada. Parafern Join P gênque Réal Réal Aplausos